Não bata nos meus amigos. Cadê a mágica? Foi levada. Aquela víbora a levou. Foi a obsessão do meu pai. Uma mutação com os erros de Deus. Como você e ela que arruinou esta casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tentou matar sua filha. Viva com isso. Que tipo de monstro é você? O VOLVERINE